Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje vamos resolver uma conta de divisão. Temos aqui o número 85 dividido pelo número 3. Para a gente resolver essa conta, a primeira coisa que a gente vai fazer é montar ela, 85 dividido por 3. Outra coisa que você tem que saber, sempre que você for fazer uma conta de dividir, é a tabuada desse cara aqui. Esse cara que está dentro do símbolo da chave, que a gente chama de divisor. Então eu vou colocar aqui pelo menos um pedaço da tabuada do 3, para quem não sabe fazer ela de cabeça. E aí depois a gente pode ir aumentando essa tabuada na medida que a gente for precisando de mais valores. Então eu vou colocar até a metade, 3 multiplicado por 5, que vai ser igual a 15. Bom, vamos lá. 3 multiplicado por que valor vai dar 85? Vixe professor, você parou em 3 vezes 5 e dá 15? Eu teria que continuar até chegar em 85? Não, não necessariamente. Você pode fazer por partes dessa conta, pegando o primeiro algarismo, sempre, sempre à esquerda do seu valor que você quer dividir. 3, aí você vai fazer a divisão só entre esse 8 e o número 3. Você vai ignorar, por enquanto, o número 5. Pode ser? 3 vezes quanto dá 8? Ou chega mais próximo possível de 8, só que dá um valor menor do que 8? Primeiro, 3 vezes algum valor aqui dá 8? Se você observar nessa resposta, não, nenhum dá 8. Então qual chega mais perto de 8? Ah, é o 9, professor. Só que é menor do que 8? Ah, então tem que ser o 6. O 9 não pode ser porque 9 não é menor do que 8, é maior. Então vai ser 3 vezes 2 que dá 6. É esse valor que você vai utilizar aqui, ó. 3 vezes 2, 6. E você vai subtrair. 8 menos 6 dá 2. Depois você vai baixar esse número 5 aqui, ó, que ele estava lá em cima e agora você vai utilizar ele na conta. Você vai ter o número 25 aqui embaixo. Olha só, 3 vezes quanto dá 25? Pela conta que a gente estava fazendo, a gente parou que 3 vezes 5 dava 15. Então a gente vai continuar até chegar em 25. 3 vezes 6 vai ser igual a 18. 3 multiplicado por 7 vai ser igual a 21. 3 multiplicado por 8 vai ser igual a 24. E temos o 3 multiplicado por 7. 3 vezes... Opa, que 7, professor, tá doido? O 7 já foi. É 3 vezes 9, né? 3 vezes 9 que vai ser igual a 27. E para terminar logo, né? Vamos colocar aqui o último. 3 multiplicado por 10 que vai ser igual a 30. Bom, eu quero chegar em 25. Quem chega mais próximo é o 24. É mais próximo e é um valor menor do que o 25, né? Então você vai multiplicar o 3 por 8 que vai dar 24. E aí você vai subtrair. 5 menos 4 vai dar 1. 2 menos 2 vai dar 0. Um 0 à esquerda você pode, inclusive, ignorá-lo, né? 1 dividido por 3. Ah, professor, aí não dá. Porque o 1 é menor do que o 3. Então, nesse caso, você vai adicionar um 0 aqui do lado desse número 1, transformando ele no número 10. Para compensar o fato de você ter colocado esse 0 aqui, você tem que colocar uma vírgula no seu quociente. Sempre que você precisar aumentar o número de baixo aqui e você não tiver nenhum número para baixar, você pode colocar um 0. E colocando esse 0, você tem que colocar uma vírgula aqui no quociente que ela compensa o fato de você ter aumentado esse 0. Agora você vai pegar 3 vezes quanto vai dar 10. Ou chega mais próximo possível de 10. Agora sim, 3 vezes 3 vai dar 9. Então, você vai colocar um 3 aqui, o resultado 9 aqui embaixo, que você vai subtrair. 10 menos 9 vai dar 1. 1 é menor do que 3. O que você tem que fazer? Adicionar um 0 aqui, para que ele fique maior do que o 3. Nesse caso, que eu estou adicionando pela segunda vez o 0, você não vai colocar uma vírgula aqui. Porque aquela primeira vírgula que eu coloquei aqui em azul, ela já compensa a adição desse e desse 0. E de qualquer outro 1, 0 que eu for colocando. Então, eu não preciso mais colocar nenhuma vírgula aqui. Nada. Eu preciso fazer aqui. Só continuo a conta. 3 vezes que número vai dar 10? Ou chega mais próximo de 10? Olha só. De novo, vai ter que ser 3 vezes 3, que vai dar 9. E 10 menos 9 vai dar 1. E, professor, isso aqui vai ficar repetindo para sempre. Pois é. Então, aqui a gente já descobriu o nosso resto. Essa conta vai dar uma dízima periódica. Esse valor aqui vai ser infinito. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, para sempre. Então, 85 dividido por 3 deu uma dízima periódica. Deu 28,3333333, infinitamente 3. Tá bom? Bom, terminamos por aqui a resolução de mais uma questão de matemática básica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e, com certeza, estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!